Fala galera do YouTube, beleza? Quem é que eu trouxe aqui? Já trouxe mais um vídeo aqui pra vocês E hoje a gente vai jogar a minha vida Como foi o fó? Graças a Deus no Clamart Eu achava que eu ia ficar o meu Clamart Eu achava que eu ia ficar o meu Clamart Eu achava que eu ia ficar o meu Clamart E eu ia ficar o meu Clamart E eu ia ficar o meu Clamart Não sei o que eu ia ficar Não sei o que eu ia ficar o meu Clamart Não sei o que eu ia ficar o meu Clamart A primeira aventura é o Clamart Após a morte Você deve ser Não, você Ah, vou ler não Toma no clã Hum, hum, beleza? Vou pegar as paradas Tá, entendi Eu vou ficar aqui desse jeito mesmo, pegado? Serião? Serião? Primeiro eu vou te atingir com a minha espada Ah, não véi D Tá, D faz isso E o que faz o K? O K deve atacar, né? Não, pera Mas... Mas... É o A que ataca Eu pensava que teria com a minha espada Sei lá Eu quero apertar a ca... Ai... Caraca, com a chupa Capitão? O inimigo está vindo O que? O que? Parem, sei... Vai, vai lutar Vai, vai lutar Vai, vai Vai, vai Primeira batalha Vamos lá O que? Vai, vai Não te disse A senhora Vaiомão A ti Vai, vai Vamos lá Deixa eu ver E aí E aí E aí E aí E aí E agora vai se dar, né? Não, não. É um espinho, né? É um espinho, né? E agora é um espinho. E agora é um espinho, né? Tô, tô! Caralho, por que não acontecesse com os outros? Você morreu. Sim, eu morri. Eu não sou cego. Eu sei. Seu exército amigável também foi derrotado. Não era meu exército, né? A música foi linda. Bem como seu coração. Sim. Mas ainda está para ser triste. Surpreendentemente, sua morte estava destinada. Você aprendeu com essa morte. É que você era um necromante. Um necromante é aquele que transcende a própria morte. Ou seja, ele vai reviver os bichos. Agora a música será tocada novamente. Bem como seu coração, por mais uma vez. Ele vai... Ah, ele vai reviver ou ele vai reviver o bicho? O necromante é ele reviver o bicho, né? Não é o que? Não é isso aí, no именно. Tá, tá, tá. Fof, 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 fof. Tem que não queimar. ah acho que eu vou jogar o mesmo pode correr é isso mesmo sendo sério agora sendo sério eu quero assustar mais um eu quero assustar mais um olha ai tá bom Quanto tempo? Pelo menos uns sete minutos Ah, Capitão Acabar aqui Vamos nesse negócio aqui Jun Você parece terrível Quem é você? Acho que você vai precisar disso Quem é você, miúdo? Nós não encontraremos um mitinho breve, garoto Nibigo Droga Vem Vai ficar aí parado, miséria Caralho, já? Bicho é tão fraco assim Ah, se for assim, então tô de boa Ó Só vou falar Ah, é, né Tem habilidade de pegar os bichos Pegar os bichos Hum, top Eu quero ver se estão uns desses armados Porque senão eu tô nem aí pra bicho, não Esses doentes verdes É o doente verde É o exército do doente verde Onde coprem desse É um nojento Quero me matar só porque eu tô vivo Opa, descobriu umas técnicas A técnica suprema Ó, esse cara tem duas Opa, vai pra mim, quer ver só? Ah, eu não vejo não Não, não é o dia Só não Interessante Mas tem que ser raro Não sei porque eu acho que tem que ser raro Porque é bom, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, galerinha Galerinha Morreu Acabou 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 Depois você partiu daqui, galera Eu vou levar lá no meu ventre Lá aqui na esquerda Só dá pra fazer E aí Não vou pôr o pilhão Só dá pra deixar aqui Não vou pôr o pilhão Só dá pra fazer Não, não, não Eu preciso de mais Eu preciso de mais carisma Eu vou comer super smart Oito minutos já, galera Muito rápido Muito rápido Então galera Foi esse Dá like, compartilha Se inscreva no canal E é isso Até mais 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 Vou editar esse aqui Vou postar ele E já vou gravar Just a memo wipe